Agora são 2 horas e 14 minutos, nós voltamos a falar ao vivo do plenário da Assembleia em Belo Horizonte e passamos a transmitir a partir de agora a reunião ordinária de plenário que acaba de ser aberta. Você acompanha agora a leitura da ata da reunião anterior. Na pauta desta tarde, há 11 projetos de lei. Vamos acompanhar. Às 19 horas e 15 minutos, a Presidente declara aberta a reunião, comparece a deputada Eone Pinheiro e o deputado Duarte Bechir. A Presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das duas reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa os Excelentíssimos Senhores Davi Martins Rodrigues de Oliveira, Mestre Conselheiro do Capítulo Belo Horizonte nº 12, Leandro Caldeira Tempone, Grande Mestre da Ordem de Molai, Rafael de Oliveira Soares Teixeira, Mestre Conselheiro Nacional da Ordem de Molai, a Excelentíssima Senhora Vereadora Marcela Trópia, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte, e os Excelentíssimos Senhores Gregorio Moreira de Moura, Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, da Cimar Antônio da Silva, Delegado-Geral e Secretário Executivo do Conselho Superior, representando a Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Letícia Batista Gamboge Reis, Bruno Araújo Oliveira, Subsecretário do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Igor Ritter Faria, Presidente do Conselho Consultivo do Capítulo Belo Horizonte nº 12, Euber Dornas Pereira, representando a Loja Perfeita Harmonia 216, Deputado Duarte Bechir, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional e o hino da Ordem de Molai. A seguir, fazem uso da palavra o deputado Duarte Bechir e, após a entrega de placa, o senhor Davi Bartiz Rodrigo de Oliveira. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todas e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 17 às 14 horas, com a ordem do dia ser publicada. Levanta-se a reunião, presidente. Muito obrigado, secretário. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o primeiro-secretário, deputado Antônio Cazarantes, para a proceder de dúvida da correspondência. Mensagem do ex-20, senhor governador do Estado de Minas, Romeu Zemaneto. Mensagem número 84, 2023, convidando o presidente desta casa a compor a Delegação Oficial de Minas Gerais e na missão internacional a ser realizado de 31 a 14 de novembro de 2023, com os destinos em Cui Catar, China, Coreia do Sul e Japão. Mensagem número 88, 2023, encaminhando o projeto de lei número 1574, 2023, que altera o artigo 7º da lei número 15.075, de 4 de abril de 2004, que dispõe sobre a política estadual de apoio ao cooperativismo. Mensagem número 89, 2023, encaminhando o requerimento número 4.209, 2023, que solicita o desarquivamento do projeto de lei número 2.885, 2021, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Obrigado, secretário. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, pela audiodescrição, o ilustre deputado Caporezzo, que é de esporádio até 15 minutos para a sua manifestação. Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados estaduais. É muito triste o que está acontecendo em Israel, uma guerra terrível, onde, mais uma vez, o terrorismo mostra a sua pior face. Mas o que me deixou chocado são as declarações do desgoverno Lula. Está aqui. Governo Lula chama de movimento. Grupo terrorista que matou três brasileiros. E também outras palavras como combatentes ou soldados. Para se referir ao Hamas. Por que o Hamas é um grupo terrorista? É importante falar isso. Porque, do jeito que a esquerda constrói uma narrativa, parece que o Hamas está realmente lutando pela liberdade da Palestina. E que, antes do Estado de Israel, o que existia lá era o quê? Palestina. Mentira. Antes do surgimento do Estado de Israel, lá existia o Império Britânico. Após o fim do Império Britânico, nós temos a construção desse atual cenário de Israel e Palestina. Então, não existia uma Palestina e os israelenses invadiram aquele lugar. Isso simplesmente não existe. Mas vamos lá. O Brasil é signatário de diversas convenções internacionais de direitos humanos e de direitos de guerra. Uma delas, a Convenção de Genebra, de 1949, onde está lá escrito no artigo 32. Proibição do sequestro de civis. O Hamas sequestra civis? Então, eles estão errados. Artigo 33, proibição de tratar de forma desumana ou degradante prisioneiros de guerra. Nesse caso aqui, o prisioneiro de guerra é militar. Fazer civil de prisioneiro de guerra já é um absurdo ainda maior, que é o que o Hamas sempre fez na Palestina. Artigo 49, proibição da transferência forçada de civis de território ocupado. Então, não restam dúvidas que o Hamas é uma organização terrorista. Eu acho impressionante ter que falar algo assim tão óbvio depois que eles decapitaram 40 bebês. Qual que é o mistério de mostrar que nós estamos lidando com o que existe pior e mais malévolo na ação humana por parte desse grupo? Mas, pro governo Lula, é só um movimento. É um movimento. Deve ser um movimento pela liberdade da Palestina. Agora, eu entendo a postura do atual governo. Um governo que tem amigos como Nicolás Maduro, como Ortega, que persegue os cristãos em seu país, vai realmente olhar para a Palestina e acreditar que o Hamas é um grupo que luta pela liberdade. Agora, eu quero fazer aqui um desafio da coerência, porque isso é algo muito importante. Diversos movimentos LGBTQI, de A a Z, ao redor do planeta, declararam apoio à causa palestina. Causa essa, que, na verdade, está representada pela ação do Hamas. Então, por que vocês, por uma questão de coerência, não se unem e se apresentam lá na faixa de Gaza, lá na Palestina, para defender o Hamas e lutar contra Israel? Eu tenho certeza, muito antes de vocês tentarem ajudar o Hamas, vocês serão executados com um tiro na cabeça. Porque é isso, é assim que esses terroristas do Hamas tratam pessoas que têm uma orientação sexual diferente, que não são heterossexuais. Mas esse movimento se cala de maneira hipócrita, falando que nós, cristãos, é que somos intolerantes na questão religiosa. Vai lá defender o Islã, vai lá lutar ao lado do Hamas pela Palestina livre, e vocês todos serão mortos, jogados do alto de prédios, queimados vivos, enforcados em praça pública. Homossexual, ou transformer, ou gênero, ou qualquer coisa que seja, que apoia o Islã é morto, tá bom? É morto. Ele é respeitado aqui no cristianismo, graças a Deus. Tem que ser respeitado mesmo. Outra questão de coerência aqui. Eu quero que os heróis da Polícia Federal e do Exército Brasileiro, que conseguiram a proeza de prender mais de 2 mil terroristas, no dia 8 de janeiro, entre eles, um senhorzinho que vendia algodão doce, e uma senhora de mais de 80 anos que estava com a Bíblia na mão, que eles possam se apresentar lá em Israel para ajudar o planeta. Eles vão acabar com o Hamas em tempo recorde. Prendendo 2 mil terroristas sem disparar um tiro, eles vão acabar com a guerra em Israel rapidamente. Heróis da Polícia Federal, heróis do Exército Brasileiro do dia 8 de janeiro, vão lá promover a paz no mundo, mostrar que vocês sabem vencer o terror. E por falar em Exército Brasileiro, aconteceu algo muito preocupante aí, próximo de Ituiutaba, na BR-365, esse final de semana. Eu quero aqui deixar as minhas condolências ao pessoal do Exército Brasileiro, porque, lamentavelmente, um caminhão tombou na BR-365, causou um grande congestionamento, e era um caminhão de melancias, diversas melancias simplesmente se patifaram pelo chão. Então, fica aqui o meu respeito aos familiares desses falecidos. E agora, eu tenho aqui um recado bastante especial. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Há um movimento Black Lives Matter. O movimento Black Lives Matter, lá nos Estados Unidos, e algumas filiais aqui, pela América Latina também, declararam apoio à Palestina. E eles falam que são um movimento antifascista. E se referem ao povo judeu como baratas. É dessa maneira que eles veem o judeu. O judeu tem que ser esmagado como uma barata. Para mim, essa é uma postura similar ao que Adolf Hitler, na Alemanha, praticou, quando chamavam os judeus de ratos, que tinham que ser esmagados. E aí eu pergunto, se alguém de algum grupo judeu se referir ao movimento Black Lives Matter como macacos nazistas. Não sou eu que estou falando, estou fazendo uma pergunta aqui. Se referir dessa maneira, já que os judeus estão sendo chamados de baratas por esse movimento. Já vai ser considerado racismo? Ou é muito radical falar isso daqui? Ou já sei, é por isso que vocês inventaram que racismo reverso não existe. Porque assim vocês podem praticar um movimento racial que é supremacista, sim, o Black Lives Matter, e não ser acusado disso, porque vocês têm autorização ideológica, imunidade ideológica para praticar o racismo. É isso que está acontecendo com essa revelação da quantidade de grupos de esquerda, sempre à esquerda, apoiando o que existe pior no mundo. E aí vai falar que combate o racismo. Sei. E vamos lá. O deputado federal Padre João foi um dos dez parlamentares que assinaram uma carta de apoio ao Hamas em 23 de novembro de 2021. Junto a ele, assinou Zeca Dirceu, Paulo Pimenta, Alexandre Padilha, Érica Cocay, professora Rosa Neide, Enio Verri, Helder Salomão, Nilton Tato, Padre João, novamente, né, e Paulão, todos do PT, tá? Todos do PT. Padre, já que o Hamas decapitou 40 bebês, eu queria perguntar para o senhor se é certo decapitar o bebê antes ou depois do batismo. Porque eu estou na dúvida, né, você fala que é cristão, é certo decapitar, arrancar a cabeça do bebê antes ou depois de batizar ele. Você não é sacerdote de Cristo. Você é sacerdote de Baal e de Moloque. Nojo é uma palavra pequena demais para descrever o que eu sinto pensando em uma pessoa como V. Exª. Vamos lutar, de fato, contra o terrorismo, trazendo a verdade e revelando a hipocrisia do que tem acontecido no mundo, principalmente aqui no Brasil, em relação às ações do grupo terrorista Hamas. xalão a Israel. Agora, mudando de assunto, me surpreendeu o que aconteceu na cidade de São Lourenço, no sul de Minas. A prefeitura de São Lourenço fez a exibição do filme Elementos, que tem aí uma quantidade imensa de matérias jornalísticas ao redor do planeta denunciando esse filme por ter o primeiro personagem não binário. O que é isso? Ele não é nem homem, nem mulher. Ele é... Não seria nem assexuado, é não binário, é isso mesmo, é até difícil de entender. Eles acham que não tem nada a ver você mostrar isso para uma criança. Eu sou completamente contrário. Eu luto contra esse tipo de abordagem nas escolas. E, por isso, eu levantei a minha voz e, olha só, lá em São Lourenço, a vereadora Sargento Marisol reclamou dessa postura por parte do município e vejam a resposta que o prefeito deu para ela. ele falou o seguinte, que a Secretaria de Cultura, na escolha desse filme, em nenhum momento vislumbrou qualquer objetivo em promover ideologia de gênero. É simplesmente público e notório que o filme tem a ideologia de gênero. O prefeito Walter Lessa, que eu conheço, já fui na casa dele, e o elogiei pela sua conduta durante o Covid, ele agora fala que isso aí não tem nada a ver. e depois ele segue dizendo o seguinte, não podemos criar narrativas equivocadas com viés político de oportunismo para aparecer e sair do buraco para as eleições de 2024. Defendemos a família e somos cristãos. Oportunismo político? Sair do buraco? O senhor tinha que ter vergonha na cara ao falar assim da vereadora Sargento Marisol? Se o senhor não sabe, mais de 90% de todos os projetos de lei de autoria do Poder Executivo de São Lourenço, ela votou favoravelmente, ela é aliada do teu governo e porque denunciou uma posição específica em relação à ideologia de gênero, o senhor chama ela de oportunista. O senhor esquece tudo que ela fez se posicionando a favor do povo de São Lourenço? Isso é um desrespeito a essa mulher que é muito corajosa e um desrespeito à condição dela de mulher também. Se fala tanto em violência política contra a mulher, mas se a mulher for de direita, então pode faltar com respeito em relação a ela. Isso é um absurdo. E olha, tem mais denúncia aqui. Para ninguém pensar que se falou apenas no caso desse filme, que esse caso do filme é um caso isolado. Tem uma mensagem aqui da escola Maria Aparecida Ferreira, lá de São Lourenço, onde eles comemoraram o Dia da Família, que é uma pauta de esquerda, para não comemorar o Dia de Pai e Mãe, como se existisse família sem papai e mamãe. Está aqui, por escrito, uma mensagem da direção da escola datada de 26 de 4 de 2023. Se é algo isolado que está acontecendo, então por que que a escola municipal Ismael Junqueira de Souza não comemorou a Páscoa? O senhor não é um prefeito cristão? Eles não comemoraram a Páscoa. E vejam aí a justificativa que eles deram. Imaginamos que pode haver algumas decepções ou frustrações em relação à nossa decisão de não comemorar a Páscoa. No entanto, esperamos que todos os pais compreendam que essa decisão é tomada com base em nossa obrigação de assegurar a diversidade e promover a igualdade na escola. Diversidade como? Calando o público cristão, que o prefeito falou que é cristão, simplesmente não permitindo a comemoração da data por ser uma data cristã, mais de 90% da população de São Lourenço é cristã. E eu quero aqui repetir, não estou criticando a gestão, não estou falando que a cidade está mal cuidada nem nada disso. Estou defendendo a vereadora que fez uma crítica pertinente e pontual em relação ao tratamento das crianças de São Lourenço apresentando um filme com ideologia de gênero e ao invés de ser acolhida pelo prefeito, que ela votou mais de 90% dos projetos da prefeitura favoravelmente, ela foi atacada, desrespeitada, sendo chamada de oportunista e dizendo que ela estava no buraco. É assim que infelizmente a banda está tocando lá em São Lourenço. E aí a filha do prefeito de São Lourenço falou o seguinte, a Patrícia Lessa, ela primeiro falou que como os anjos não procriam nem os serafins e querubins porque são assexuados, é inadmissível por isso que pessoas que têm o microfone na mão que teriam o dever de defender os direitos iguais para as crianças, as privem de ver o filme Elementos, que passará no cinema na ilha no dia das crianças alegando que pregue ideologia de gênero. Este governo é para todos. Ou seja, ela não está nem aí se o filme tem ou não tem ideologia de gênero. O que interessa para ela é que as crianças não podem ser privadas de nada, mas as crianças foram privadas de comemorar a Páscoa. Quando teve festa junina em São Lourenço tiveram que falar que a festa junina não tem nada a ver com São João mas sim com abordagem puramente cultural porque ninguém pode falar de religião aqui, não é verdade? E depois comemoraram o dia da família porque existe família sem papai e mamãe. Essa é a ideia ideológica por trás da abordagem. Então, aprendam a ter maturidade e deixem de ser mercenários porque a única crítica que eu recebi é o quê? Ah, você não mandou nenhum centavo para São Lourenço para estar criticando deputado. Eu sou deputado de primeiro mandato. Eu assumi em janeiro. O melhor que eu posso fazer é não votar para atifaria aqui em cima como o aumento do ICMS que afeta o povo de São Lourenço mas eu não tive nenhum real de emenda parlamentar ainda mas uma das primeiras cidades que eu visitei no clube de tiro da cidade foi São Lourenço porque eu estou sempre presente no sul de Minas e a população de São Lourenço pode contar com a minha força e pode ter certeza também que o que for de bom para o município que a prefeitura fizer eu também apoiarei. Agora eu não vou simplesmente fechar os olhos para algo errado que ataca a família que ataca as nossas crianças por uma questão de conveniência política. Meu total apoio a Sargento Marisol. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Com a palavra a deputada Bela Gonçalves a deputada Bela Gonçalves também disporá de até 15 minutos para a sua manifestação. para... ... Abreu... Eu venho mais uma vez nesse plenário, dando bom dia a todos os deputados, deputadas, servidores da casa, público que nos assiste, para falar que a população começou a se levantar em manifestações sobre o caos do transporte em Belo Horizonte e na região metropolitana. Nós temos uma linha na capital dessa cidade, capital que deu 500 milhões de reais para os empresários de ônibus em subsídio nos últimos tempos, uma linha que é a linha 815, deputado Leleco, que em menos de um mês teve três acidentes graves, sendo que em um desses acidentes o ônibus perdeu o freio e atingiu o muro de uma residência. Na semana passada, retrasada, nós tivemos também a notícia de um move, um ônibus move que começou a se incendiar no meio da avenida Antônio Carlos, move metropolitano. Nós temos toda semana a notícia de pessoas feridas ao utilizarem o transporte público. É motor de ônibus que dá pane, é roda que sai com o ônibus em movimento, é ônibus que explode, ônibus que pega fogo. A população usuária do transporte está em risco de morte. E, enquanto isso, nós não temos mais do que 14 fiscais do transporte metropolitano, hoje, direcionados pelo governo do Estado. Essa situação fez com que ontem a população de Justinópolis fizesse uma manifestação. E novas manifestações vão ser previstas pela população nos próximos dias. Como pode esse não ter um tema central aqui na Assembleia Legislativa? Eu volto e retorno a pedir para os deputados que ainda não assinaram a CPI do transporte metropolitano para o fazerem. É um apelo geral da população que a gente consiga investigar o porquê de tamanha negligência e descaso com a população usuária de transporte, enquanto os lucros das empresas de ônibus são exorbitantes. É preciso resolver o problema central do transporte, garantindo, por exemplo, subsídio público para a redução da tarifa de ônibus. Mas isso tem que vir com contrapartidas, de troca da frota. Não é possível que um morador de Santa Luzia pegue um ônibus que tem 18 anos de idade e uma probabilidade enorme de pegar fogo no seu trajeto do trabalho para casa, ou da casa para um espaço de lazer. A CPI do transporte metropolitano é urgente. E essa semana, eu e outros deputados do Bloco Democracia e Luta apresentamos também um projeto de lei para que haja mais controle popular e participação da sociedade na investigação da qualidade do transporte público. Isso porque os conselhos do Estado que deveriam debater transporte metropolitano simplesmente não existem. Além de não ter fiscalização, não temos participação social. Ou seja, as mesmas empresas que operam o transporte na capital o fazem na região metropolitana de forma ainda mais gravosa e os acidentes continuam colocando a população em risco. Vamos esperar alguma pessoa morrer dentro de um ônibus aqui na capital para que a gente tome alguma providência em relação a esses acidentes que acontecem semana após semana na nossa cidade? Esse é o primeiro tema que eu queria colocar. CPI do transporte metropolitano já. Esse é um tema urgente para quem anda de ônibus nas nossas cidades. E essa não é uma pauta que deveria ser pauta de o Bloco A, Bloco B, Bloco C aqui na Câmara. Deveria ser, inclusive, de todos os deputados que têm os seus votos aqui na região metropolitana e que têm debatido mobilidade. Eu vejo, deputado Betão, alguns deputados levantando a discussão do tarifa zero. Eu acho importante discutir tarifa zero. Mas não será isso uma firula, discutir tarifa zero agora, se a gente não consegue discutir a renovação da frota, que tem 18 anos, rodando na região metropolitana? Precisamos debater tarifa zero, sim, mas mais do que isso. Precisamos debater a melhoria do transporte metropolitano, como ele acontece hoje nas nossas cidades. Esse tema é urgente e quem está negligenciando esse tema está negligenciando a vida das pessoas que se acidentam todas as semanas com ônibus que explodem, perdem freios, na nossa cidade, na nossa região metropolitana. Outro tema, gente, que eu queria falar, na verdade, é um parabéns que eu queria desejar ao movimento negro do Triângulo Mineiro, ao movimento negro da cidade de Frutal, que conseguiu derrotar um projeto de um vereador desses bolsonaristas, que queria acabar com o feriado da consciência negra no município de Frutal. Vejam só que retrocesso. A cidade conquistou o feriado do dia da consciência negra, que, inclusive, precisa ser fortalecido com políticas e, quem sabe, até virar um feriado no estado de Minas Gerais, no município de Frutal. E um vereador desses, que não deve se preocupar com saúde, educação, fica preocupado só com construir a sua pauta ideológica, parecido com alguns que vêm aqui na tribuna, que tentou acabar com o dia da consciência negra no município de Frutal. Ah, que bonito foi ver que, apesar do vereador ter passado vergonha e tirado o projeto no dia que estava previsto para ele ser votado, mesmo assim, o movimento negro ocupou a Câmara de Frutal e disse bem o recado, racistas não passarão. Então, viva o movimento negro de Frutal, viva os movimentos sociais do Triângulo Mineiro, que acabaram com mais essa barbárie, que seria o fim do dia da consciência negra. Tive a oportunidade de estar com esse movimento em Frutal e acho muito bonito ver como, pelos interiores, nós temos uma resistência popular ativa, viva, acontecendo de forma consistente. Isso é muito importante. O terceiro tema que eu não posso deixar de trazer aqui à tribuna é o meu repúdio à guerra que está acontecendo hoje no Oriente Médio, à guerra do Estado de Israel e o povo palestino. Acho muito importante que a gente tenha a dimensão de um conflito que dura 70 anos. E expressa aqui o nosso repúdio também para a seletividade da imprensa ao negligenciar a situação hoje que a população palestina tem vivenciado. A população palestina hoje vive num território que não compreende mais do que o município de Belo Horizonte, em termos de área, e são duas milhões de pessoas. Pois bem, o Estado racista e terrorista de Israel deu 24 horas para todas essas pessoas enfermas, adoentadas, com dificuldade de mobilidade, migrarem todas para a porção sul da faixa de Gaza. Seria como se a gente mandasse toda a população de Belo Horizonte para o barreiro em 24 horas. A diferença é que lá o espaçamento territorial e os bloqueios realizados pelo Estado de Israel não permitiram. E aí, gente, um ônibus, um trem, um trem, deputada Lohana, que estava saindo da faixa de Gaza, da porção norte para a porção sul, no minuto em que se encerrou o tempo dado pelo Estado de Israel, foi todo implodido, com milhares de civis dentro. Já são muitas mortes de crianças inocentes, mulheres grávidas inocentes, idosos inocentes. Eu condeno o terrorismo do Hamas, mas eu condeno o terrorismo de Estado que o Israel tem feito contra o povo palestino, controlando água, controlando luz e bombardeando o território inteiro, incluindo hospitais, incluindo escolas, incluindo casa de civis, de forma descoordenada. Se o mundo não pode se indignar com uma situação dessa, sabe? Eu já não compreendo mais até que ponto que o fascismo e a desumanização da população chega. Obviamente que o Hamas precisa ser combatido. Obviamente que nós precisamos encontrar uma solução para esse conflito que já dura mais de 70 anos. Mas essa solução não é bombardear hospitais, não é bombardear escolas, não é privar de água, luz e destruir, da forma como eles estão destruindo, a vida das crianças palestinas. A solução para esse conflito demanda, sim, uma intervenção internacional diferente daquela feita no passado, em que um território do povo palestino foi colonizado a partir de uma ideia do movimento sionista. É fundamental que a gente construa acordos de paz e construa acordos de soberania para o povo palestino. Então, liberdade para a Palestina não poderia deixar de ser essa a minha fala aqui. Sei que as redes de fake news e a extrema direita bate muito em pessoas que se posicionam aqui contra a guerra contra o povo palestino. Mas é uma questão de princípios não silenciar diante disso. Nunca vou me silenciar diante de um massacre que tem tirado milhares de vidas de palestinos, como tem acontecido ali. Assim como um massacre e uma guerra que tem tirado a vida também de judeus israelenses há muito tempo. A solução para isso é o reconhecimento da soberania do Estado palestino e a intervenção, agora sim, dos órgãos internacionais que fizeram porcaria no passado a partir da criação do Estado de Israel e que agora precisam entrar para resolver o problema. Muito obrigada. Com a palavra o deputado Leleco Pimentel. O deputado Leleco Pimentel também disporá de até 15 minutos para a sua manifestação. O deputado Leleco Pimentel também disporá de até 15 minutos para a sua manifestação. Nossa presença no plenário da Assembleia Legislativa nesta tarde tem também um sentido de um novo ciclo de lutas que nós vamos precisar empreender em relação às investidas do governador Zema em relação à Assembleia. Muito importante que todos nós possamos entender bem que o governo de Estado este mesmo, o governador que promoveu o aumento de 300% de aumento aproximadamente para o seu salário, aquele que negava precisar do Estado para o Estado para sobreviver, que aumentou também o salário dos seus secretários. Lembrando aqui que estes episódios não estão distantes da nossa memória, da memória do povo mineiro, que agora passou a compreender profundamente como é que o Estado da propaganda, o Estado eficiente de Zema foi colocado apenas para propaganda e apenas para propaganda. Antes de mais nada, eu quero aqui responder às provocações dos viúvos do Bolsonaro, os viúvos do mito, que insistem em trazer temas que não dominam para poder criminalizar a ação do Partido dos Trabalhadores, criminalizar a ação de parlamentares, como é o caso do Padre João, que foi deputado aqui nesta Casa por dois mandatos. Padre João, que é deputado federal pelo quarto mandato, esteve aqui na Assembleia, onde pôde, como presidente da Comissão de Agropecuária, o único do Partido dos Trabalhadores, ele também que presidiu a Comissão de Direitos Humanos, Padre João, que é encardinado na arquidiocese de Mariana, esse é o termo que se usa para aquele que é padre e que se encontra no exercício da política, portanto, podendo ele mesmo fazer o juízo das suas manifestações e do seu testemunho. Porém, o testemunho do Padre João, ele é claro e conhecido por todos. E num episódio em que, nesta tribuna, um deputado sobe para atacar parlamentares do Partido dos Trabalhadores, que manifestaram, porque tem consciência e leitura crítica, pessoas que leem, mas pessoas que, antes de mais nada, sabem bem qual é a relação entre o Estado de Israel, criado pela ONU, e o povo palestino, que continua sendo atacado para que não exista mais. E esta razão, esta é a razão pela qual subo aqui nesta tribuna para dizer que o deputado que me antecedeu, no mínimo, não conhece de história e tenta fazer uma confusão. Às vezes eu fico pensando como é que uma mente pode buscar tão anacronicamente fatos para poder justificar o seu pensamento embasado em princípios religiosos e que tem hoje alimentado fake news no Brasil. Todos sabem que a relação do inominável, aliás, inelegível, genocida, foi com o Estado armamentista de Israel, que é mantido também pela mesma lógica de criação de guerra e de eliminação do povo palestino, que é mantido pelos Estados Unidos e ainda pelo imperialismo que o povo não quer mais nas suas relações. No entanto, as joias, as muambas que fizeram Bolsonaro tantas vezes ir a Israel e que ele consegue hoje ter que mentir para poder justificar o seu apoio, o seu extremismo religioso, não se sustenta diante de qualquer defesa que seja pela dignidade humana. Eu até diria que o padre João, se estivesse aqui, ele diria ao deputado que me antecedeu que a sua defesa é uma defesa pela vida e pela vida de todos, sobretudo daqueles que nada a ver tem com os domínios do exército, por isso a gente os chama de civis e que, portanto, a gente repete aqui a postura que tem hoje o presidente Lula, que também é presidente interino, ou seja, quem coordena hoje a ONU, poderá, com o seu gesto, com a sua habilidade, com a sua capacidade de colocar em diálogo aqueles que estão em conflito, poderá, com certeza, trazer um novo alento a este terrível, terrível, repito, episódio que coloca hoje o mundo inteiro, o mundo inteiro, aclamar pela paz. É por isso também que eu trago aqui, para que os deputados possam conhecer, a posição que mantém hoje o presidente Lula, que é clara e que pode nos colocar diante deste episódio que acontece no mundo. Primeiro, o presidente Lula conseguiu, dentre os chefes de Estado, ser aquele que primeiro ordenou que o exército, que as forças armadas, que a FAB, a Força Aérea Brasileira, pudesse colocar-se à disposição imediata para a retirada dos brasileiros daquela zona de conflito. Segundo, porque o presidente Lula também, como presidente do Mercosul, foi procurado pelos chefes de Estado para, diante da sua liderança mundial, poder também garantir a volta dos sul-americanos, aqueles que também estão nesta área de conflito. Lembrando que o presidente Lula foi homenageado, já pela sua atitude, por lideranças, inclusive estas, que ele faz ódio o tempo inteiro, ao dizer que aqui se declara pelo lado de Israel, e é contrário a todos que estão diante aí da defesa do povo palestino. Segundo, porque o presidente Lula, ele, ao colocar o Brasil no cenário internacional, oportunizou que o Brasil pudesse, com uma proposta de diálogo e intervenção diante desse momento de guerra, pudesse trazer também uma posição internacional importante para que, pelo menos, a relação desses países ou daqueles que se colocam diante da ONU pudesse ser dialogal. Segundo, o Lula denunciou o ataque aos civis, tanto de um lado quanto do outro, e hoje, as forças que se impõem na faixa de Gaza, elas são da representação de Israel. É por isso que a gente precisa aprender a ouvir, a ler, e ter, pelo menos, um pouquinho de atenção às aulas de história, para a gente não ficar repetindo esses cacuetes que, às vezes, a fake news coloque as pessoas aí para ler, e vir aqui como se fosse um professor de alta habilidade sobre a conjuntura internacional, e repetir aqui coisas que até o mais iniciante nas aulas de história já sabe, que essa relação conflituosa se dá, não só pela criação de um Estado artificial, pela tentativa de eliminação também daqueles que ocupam o território, e que, mais que isso, vem sendo alimentado por uma indústria armamentista que tem hoje, com a liderança dos Estados Unidos, feito mal e matado muita gente pelo mundo. É nesta razão que o Lula não só se coloca como uma liderança com habilidade dialogal, mas consegue colocar também uma pauta que, definitivamente, pode ajudar na diminuição e até neste, vamos dizer, cessar fogo deste conflito entre Israel e Palestina, que acaba atingindo todo o mundo. Padre João, então, ele, como os deputados do Partido dos Trabalhadores, não faltaram as aulas de história, não faltaram também as condições da dignidade da vida colocada em jogo por estes países que querem dominar, afinal, não só o território, o petróleo, estes mecanismos são conhecidos pela humanidade porque são a forma como o capitalismo se alimenta diante das guerras e diante da ocupação dos territórios. Eu quero também aqui, então, tratar de uma figura histórica para o Brasil, falecido no último dia 9 de outubro, e que encerrou também um ciclo importante daqueles que, à frente da igreja, puderam ser tratados como progressistas. Foi por isso que preparamos aqui também esta homenagem a Dom Mauro Morelli. Dom Mauro, que foi também bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e o primeiro bispo da Diocese de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, aquele Estado que hoje também clama por paz, porque a gente sabe da ação violenta do Estado, da milícia, e, portanto, foi Dom Mauro que enfrentou não só a ditadura, mas enfrentou a violência no Rio de Janeiro, sendo ele aquele que também foi responsável por o Brasil ter feito uma agenda positiva no mundo para a retirada dos brasileiros do mapa da fome. Dom Mauro Morelli, que teve sua ordenação diaconal no dia 3 de julho, de junho de 1964, também falecido neste último 9 de outubro, foi de um dos grupos de religiosos que incluía Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, e que foi monitorado e perseguido por agentes da repressão do Estado durante o período da ditadura. A morte de Dom Mauro Morelli na última segunda-feira, que também foi noticiada, e páginas, e páginas, e mais páginas de jornais, reconheciam naquele que era um dos últimos bispos progressistas contra a ditadura e a tortura no país. Ele foi bispo emérito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e também entregou, integrou esse grupo de líderes da igreja, os mais críticos ao regime militar. A oposição rendeu, tanto a Dom Helder, quanto a Dom Mauro Morelli, Dom Luciano e tantos outros, dentro desses quartéis das Forças Armadas, o apelido de bispos vermelhos, uma alusão ao comunismo, que ainda hoje costumam apregoar, como se aquele que discutisse a causa da fome, aqueles que ousassem lutar contra o projeto político de fome, eles fossem, então, comunistas. E, por assim dizer, este Dom Mauro Morelli ajudou o Estado de Minas Gerais, nos seus últimos anos, a também elaborar políticas públicas, e por isso que o Conselho de Segurança Alimentar, Nutricional Sustentável foi uma de suas importantes defesas. Eu estive com Dom Mauro Morelli há poucos meses, onde ele ainda, sonhando aos seus 88 anos, queria que, de fato, a educação do campo, esta educação, que é hoje a forma de reencantamento dos agricultores e agricultoras pelo campo, na produção de alimento saudável para combater a fome, pudesse ainda contar com a sua luta. Esta memória de Dom Mauro Morelli, não só pela luta que empreendeu no Brasil, na América Latina, denunciando a tortura que a ditadura militar produziu com as suas inúmeras mortes e perseguições, foram, com certeza, viradas como uma página de amor e perdão daquele que se dedicou, junto com o presidente Lula, junto com o ex-ministro de combate à fome, Patruza Ananias, com todos os parlamentares, para que a fome deixasse de ser uma mazela e deixasse de ser a marca do Brasil. Por isso, nossa homenagem aqui do plenário da Assembleia a Dom Mauro Morelli, o bispo que ajudou o Brasil a ter uma política pública e apontar caminhos para que o povo mais pobre pudesse sair da miséria. Que ilumine a vida de Lula para que ele possa novamente tirar o Brasil do mapa da fome e, como já apontam também os dados internacionais, que o Brasil consiga ser, de fato, um elo de paz nas guerras e que seja um exemplo para o mundo no testemunho de combate à fome. Viva Dom Mauro Morelli e viva a luta daqueles que têm consciência que toda guerra é contra a humanidade e contra todas as formas de seres vivos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Ezequiel Pimentel. Com a palavra, deputada Ana Palva Siqueira. 15 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputadas, colegas deputados, toda a equipe técnica da casa que nos acompanha aqui e faz os nossos trabalhos acontecerem, em todos que nos acompanham em casa. Quero aqui aproveitar, deputado Aleco, você que trouxe aqui agora no seu momento final de fala essa homenagem bonita a Dom Mauro Morelli. Queria aqui também fortalecer essa nossa manifestação e recordar que ontem, dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. E Dom Mauro foi muito importante também no enfrentamento à fome. Eu pude participar ontem de um ato em Brasília de comemoração também dos 20 anos do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e como que esse programa é importante para garantir alimentação, para garantir segurança alimentar para a nossa população. Eu não podia, então, deixar de destacar aqui a brilhante atuação de Dom Mauro e a nossa luta e o nosso compromisso com o enfrentamento à fome no Brasil. Mas eu também gostaria de iniciar hoje o meu pronunciamento aqui trazendo a figura de pessoas extremamente importantes e fundamentais da nossa sociedade, considerando que estamos na semana do professor, da professora. Então, hoje eu venho aqui fazer uma homenagem aos professores e às professoras. E por acreditar no poder de transformação da educação, eu, ainda no meu antigo ensino médio, me formei como professora alfabetizadora formada pelo Instituto de Educação de Minas Gerais. Sou normalista, com muito orgulho. Durante muitos anos, eu coordenei uma instituição social ligada à educação, a Associação para o FMG, que oferecia curso preparatório para os jovens terem acesso ao ensino superior, jovens de baixa renda. Enquanto deputada estadual, uma das nossas atuações, do nosso trabalho diário, cotidiano, é fortalecer a política de educação, passando por um olhar atento aos servidores, às servidoras, especialmente aos professores e às professoras, garantindo, assim, o devido reconhecimento e valorização desses profissionais de educação, que são profissionais tão importantes, essenciais, fundamentais, e que nenhum de nós, em quaisquer das profissões por onde nós atuamos, chegou nesse espaço sem ter a presença de uma professora ou de um professor. Então, eu queria aqui prestar essa homenagem, dizer, abrindo um parêntese aqui para chamar a atenção, sabemos que é uma caminhada muito difícil atuar na educação, ser professor, nos tempos atuais, onde os governos, especialmente aqui no estado de Minas Gerais, não fortalece essa categoria, muito antes, pelo contrário, escolhe a categoria dos professores como inimigos, e que agora aparece o governador dizendo que quer congelar por nove anos o salário dos servidores, e certamente os servidores da educação estão nesse rol dos servidores, que podem ser ainda mais comprometidos com essa ação desrespeitosa que o governador apresenta. Mas, como hoje é o dia de homenagem, eu queria aqui destacar que nós sabemos que são inúmeros os desafios para garantir a condição de trabalho digna, para oferecer uma educação de qualidade. Mas o propósito que nos faz, inclusive, ter força de seguir essa caminhada é a motivação e a mobilização que cada um dos professores tem de amor à sua profissão, de compromisso em buscar construir uma sociedade que, de fato, seja uma sociedade justa, igualitária, e que possa oferecer aos alunos oportunidades, oportunidades de verem, além daquele entorno dos seus convívios sociais, oportunidades de vida na sociedade, no mundo. Essa é a verdadeira função de um professor, ajudar a construir um mundo melhor, dando oportunidade para os seus alunos. Muito mais do que palavras, a valorização da educação deve ser cotidiana e de forma concreta. Ações práticas. Isso o meu mandato faz. Durante esse período, deputada Andréia, de quase cinco anos como parlamentar, nós investimos mais de 10 milhões e meio de reais na educação. Parte desse recurso foi para que sejam feitas obras de infraestrutura, compras de materiais e produtos que possam atender e pensar no bem-estar dos servidores, das professores e dos professores, dado que o governo do Estado de Minas Gerais não o faz. Então, parte desse recurso foi utilizado para a obra de revitalização de salas dos docentes, salas dos professores, aquisição de armários, aquisição de escaninhos, melhoria no ambiente escolar, aquisição de quadros brancos, para, inclusive, oferecer para um aluno a melhor condição na sala de aula, mas cuidar da saúde do professor. Ainda nós temos, no Estado de Minas Gerais, muitas escolas que usam quadro de giz, e já se sabe que é algo que prejudica a saúde desses professores. Investimos também em adquirir equipamentos tecnológicos para que as aulas também possam ser melhor trabalhadas, contextualizadas, explorando o que de melhor tem hoje no mundo para ofertar aos nossos alunos. Então, parte desse recurso, que o meu mandato investe na educação, é para atender e gerar um bem-estar para os professores, para as professoras, para os servidores da educação. Então, para deixar evidente aqui o nosso compromisso, que é para além de todas as disputas que a gente faz aqui nesse plenário, como fizemos na reforma administrativa, que traziam pontos e elementos que eram prejudiciais, especialmente para a categoria das professoras e dos professores, como fizemos aqui na luta pelo reajuste, lutamos aqui no parlamento, mas queremos influenciar lá na ponta, onde a aula acontece. Parabéns a todos os professores e professoras pela coragem, pelo esforço, pela dedicação, em busca de uma sociedade melhor para todos e para todas. Contem sempre comigo, uma colega, deputada, professora, aqui na Assembleia. A parte, deputada Andréia. Obrigada, deputada. Boa tarde a todos, colegas deputados e deputadas, presidente. Deputada, parabéns pelo seu trabalho. A gente vê o empenho de uma mulher que vem da periferia, uma mulher negra, que cumpre o papel fundamental aqui de reconhecer os trabalhadores da educação. Mas eu peço a parte, para chamar a atenção de outros trabalhadores, hoje, cedo, a gente acompanhou pela imprensa, uma obra no bairro Belvedere, zona sul, aqui de Belo Horizonte. Três trabalhadores vieram a óbito, soterrados, estamos dizendo que as pessoas morreram, foram enterradas vivas, numa obra que estava construindo um supermercado, na zona sul. Me chama a atenção, porque a precarização do trabalho, hoje, tem levado as pessoas a óbito, a morte, e nós não podemos naturalizar, porque, infelizmente, quando a gente fala dessa carne barata no mercado, geralmente são carnes negras, de pessoas trabalhadoras, que não têm direito ao trabalho, e, quando conseguem o trabalho, são trabalhos extremamente precarizados. Eu quero aqui me solidarizar com a família. Nós estivemos cedo com a minha equipe de direitos humanos, acompanhando as famílias, e o que nós percebemos lá é de que é uma obra que incomoda todo o bairro, que tem falhas no licenciamento, mas, o pior de tudo, eu quero chamar a atenção a isso, são três famílias hoje que não terão o seu chefe voltando para casa, e a responsabilidade está com esses engenheiros, com a empreiteira, e com todos que estavam por trás dessa obra, e que não zelaram pela vida dos trabalhadores. E nós vimos aqui mais cedo, a senhora também deve ter acompanhado, as críticas ao movimento negro, e ao movimento negro dos Estados Unidos, que nasce justamente para responder a isso. Há um escarmo na sociedade em tratar corpos negros como inferiores, e nós estamos aqui para denunciar isso, e prova disso é a carne mais barata do mercado, ainda continua sendo a nossa, que vem a óbito, que morre, e que muitas vezes fica sendo a responsável pela falta de atendimento, de garantia de direitos. Então, obrigado pela parte, mas era muito importante registrar nos anais dessa casa que a morte dessas pessoas não vão silenciar a nossa luta. Obrigada, deputada Andréia. Nós somamos também nesse luto com esses quatro trabalhadores. E dizer que o nosso papel aqui na Assembleia também é esse, é trazer essas histórias que muitas vezes serão silenciadas, esquecidas, mas que fazem parte da memória de um povo, inclusive cuja a educação, os professores, são fundamentais também nessa luta e nesse esclarecimento de lutas de classe, para que as pessoas possam entender os seus lugares sociais e buscar cada vez mais melhorias. Um outro aspecto importante da gente trazer hoje aqui para o nosso plenário é uma questão que me chamou muita atenção e podemos ver aqui nos anais dessa casa, nas diversas audiências públicas, nos projetos de leis que eu tenho apresentado por aqui, que é a questão e a minha preocupação com a emergência climática. A garantia de vida em Belo Horizonte e na região metropolitana, ela está sendo ameaçada, cotidianamente ameaçada. O cinturão verde de Mata Atlântica e Cerrado, que garantem água, qualidade do ar e manutenção do clima, ela está sendo atacada. Ontem, veio através de um levantamento feito pelo jornal Estado de Minas, a publicação na data de ontem, traz a seguinte informação. De janeiro a agosto, os municípios da Grande BH perderam o correspondente a mais de 90 campos de futebol, 90,76 hectares de vegetação, 46 a mais do que em todo o ano de 2022. 46% a mais do que em todo o ano de 2022. Eu pergunto, como nós vamos sobreviver, gente, sem um ar de qualidade para a gente respirar? Como nós vamos sobreviver sem água para nutrir toda a nossa população, garantir o nosso ambiente vivo? Essa é a gravidade da situação que nós estamos enfrentando e que a gente sempre vem aqui nessa tribuna denunciar. O meu mandato esteve ontem, presente no monumento nacional, no monumento natural, desculpa, da Serra da Moeda. Aconteceu uma visita técnica que foi pedida pela Comissão de Meio Ambiente, solicitada pelas deputadas Beatriz Serqueira, pela deputada Bela Gonçalves, para fiscalizar mais um caso de responsabilidade, em que a mineração pretende expandir a cava e vem fazendo isso de forma criminosa, ameaçando a Serra da Moeda, que é, inclusive, caixa d'água de abastecimento para Belo Horizonte. Na legislatura passada, nós já discutimos essa questão aqui, nesta casa, nesta tribuna, nesse plenário. Retiramos de pauta, inclusive, um projeto que trazia uma ameaça grande para a Serra da Moeda. E aí, situação semelhante acontece também na estação ecológica de fechos. Inclusive, eu queria destacar que nós temos um projeto de lei tramitando aqui na casa. Esse projeto se encontra parado na Comissão de Meio Ambiente. e nós queremos, inclusive, aproveitar essa oportunidade para pedir novamente que a comissão aprecie o nosso projeto, porque é um projeto que vai ampliar a estação ecológica de fechos, fazendo a preservação de mais uma área, vários hectares de proteção ambiental, proteção de nascentes, águas límpidas, que abastecem toda a região metropolitana. Então, é uma área extremamente importante que precisa ser preservada. E, se não fizermos isso, nós estamos entregando para a mineração, mais uma vez, estragar todo o bem natural que nós temos. Eu, ontem, não pude acompanhar a visita técnica. A minha equipe esteve presente, eu estava em Brasília. Me reuni, inclusive, com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. Dentre vários assuntos que nós tratamos, eu apresentei a grande preocupação que eu tenho aqui no Estado de Minas Gerais, com a situação ambiental, com a crise climática, com o afrouxamento do governo do Estado de Minas Gerais em relação à legislação ambiental, como que é flexível aqui para a destruição do nosso meio ambiente. E, apesar de tudo que tem acontecido no país, todos os sinais e indícios da emergência climática, observem secas severas no norte, enchentes no sul, ondas de calor no sudeste, há aqueles que ainda insistem em destruir as nossas serras e matar as nossas matas e contaminar as nossas águas. Nós não podemos. E, enquanto eu estiver aqui no Parlamento, eu vou pedir esta prioridade. Inclusive, presidente, já para encerrar, Minas Gerais precisa decretar o Estado de Emergência Climática e garantir os recursos para enfrentarmos essa dura realidade que impacta a vida de todos nós. Tenho, inclusive, uma proposta de lei, um PL, que é o PL 3.389, de 2021, que eu apresentei aqui nesta casa, para que possamos cuidar desse aspecto. Nós precisamos reforçar esse debate e atuar. E a Assembleia Legislativa de Minas precisa ser protagonista também nessa pauta, porque, ao cuidarmos do nosso meio ambiente, nós estamos, na verdade, permitindo vida e vida de igualdade para a nossa população. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, deputada Ana Paula. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Coronel Sandro. Você tem 14 minutos. Senhor presidente, caros colegas, boa tarde. Semana passada, nós tivemos um dos episódios mais hediondos e reprováveis que a humanidade pode praticar. O ataque terrorista a Israel é, sem sombra de dúvida, um dos maiores crimes contra a humanidade já praticado, desde que todos nós temos esse entendimento. Todos nós entendemos que a situação do Oriente Médio, política, social, geopolítica, é muito mais complexa do que simplesmente a redução a narrativas de quem apoia qual lado e pessoas e grupos que já têm entendimentos conhecidos se manifestam sobre isso. Nós temos estados soberanos que apoiam o terrorismo. Sim. Rússia, Irã, Cuba, Venezuela. E esses estados podem ter a comprovação do que eu estou falando aqui, basta verificarmos as declarações de cada um daqueles que os representam. E eu não entendo, até hoje, como o Brasil se esforça, sob o governo Lula, para fazer parte de um eixo tão maligno como esse, que, infelizmente, está ali consubstanciado no BRICS, e que, recentemente, recebeu mais alguns países, e, infelizmente, mais países que apoiam o terrorismo. O Irã é um caso clássico, já citado. Pois bem, nós sabemos que, desde que Abraão deixou a terra de Ur e foi para a terra prometida por Deus, os conflitos se instalaram ali no Oriente Médio. Então, tem aspectos religiosos envolvidos? Sim. Tem disputa por marcos históricos de cada uma das três religiões, islamismo, judaísmo, cristianismo? Sim. Mas, a que me consta, não se vê relatos de grupos cristãos ou grupos judeus escondidos sob o manto de quaisquer nomes que deem a tal coletividade, praticando atos de terrorismo contra pessoas inocentes. mas, agora, ao contrário, em nome do Islã, sim. Nós temos o ISIS, que já foi exterminado, temos o Hezbollah, que atua no Líbano, com mais de 100 mil terroristas, temos o Hamas, na faixa de Gaza, com mais de 20 mil terroristas. e dois mil deles praticaram esse ato a que estou me referindo aqui agora, o ato terrorista, que matou mais de mil judeus numa escalada sem precedentes da violência, sem precedentes e injusta, diga-se de passagem, naquela região. Muitos dos que defendem os terroristas do Hamas tentam esconder o seu antissemitismo, mas não é possível, porque, às vezes, as palavras indicam uma direção, mas os gestos mostram outras. E mesmo as palavras os traem quando eles vêm em público manifestar a sua opinião sobre o episódio que hoje envolve o Hamas, a Palestina, o Estado judeu e o povo israelense. E eles sempre se apegam em algumas palavras-chave. Eu vou me ater a uma delas aqui. Proporcionalidade, proporcional. Já ouvi isso muito sobre o que está acontecendo agora. Proporcional é dar o mesmo tratamento em igualdade, de intensidade, enfim. Mas, então, vamos lá. Se querem um tratamento proporcional, olha bem o absurdo do que defendem. Os terroristas do Hamas invadiram Israel e mataram 250 pessoas que estavam se divertindo numa rave, numa festa de jovens, momento de alegria. Pois bem, Então, Israel deveria invadir os territórios palestinos, procurar uma festa e lá assassinar 250 inocentes? Isso seria ser proporcional? Os terroristas do Hamas, depois de invadirem o território de Israel, praticaram estupro coletivo contra inúmeras mulheres. Então, ser proporcional como querem, seria Israel invadir o território palestino e estuprar mulheres como fizeram os terroristas do Hamas? Os terroristas do Hamas invadiram casas no Kibbutz, em vários deles, que são aquelas cooperativas, vamos chamar assim, onde algumas centenas, milhares de pessoas se reúnem, produzem tudo, muito semelhantes a algumas comunidades aqui no Brasil, muito defendidas por quem hoje defende o Hamas. mataram as famílias a sangue frio, queimadas, sem dar-lhes chance de defesa. Então, para ser proporcional, Israel deveria invadir o território da Palestina e fazer a mesma coisa com famílias de palestinos? E mais ainda, os terroristas do Hamas, quando invadiram o território de Israel, de surpresa, capturaram crianças e assassinaram essas crianças, algumas degoladas. Então, eu pergunto, é para ser proporcional? A proporcionalidade que querem é que os soldados israelenses invadam de surpresa o território palestino ou a faixa de Gaza e lá capturem crianças e cortem a cabeça delas, as degolem? Isso seria ser proporcional? Eu acredito que não. Ninguém concorda com isso. E sabe por que não concorda? Porque é absurdo, é escatológico fazer uma defesa de proporcionalidade num momento como esse do maior ataque terrorista dos últimos tempos. vou conceder uma parte ao deputado Bruno Engler. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Eu queria ler aqui quatro nomes. A Carla Stelzer, de 42 anos, a Bruna Valeano, de 24 anos, o Hanani Glazer, de 24 anos, e, por último, a Celeste Fishben, de apenas 18 anos. Esses três primeiros, cidadãos brasileiros, mortos pelos terroristas do Hamas, e essa última não era cidadã brasileira, mas filha de uma brasileira, também executada pelos terroristas do Hamas. A esquerda, ela é absolutamente canalha, e ela é canalha em todos os seus níveis. Desde a presidência da República, covarde, que se recusa a nominar o Hamas como grupo terrorista, o que já está mais do que claro que o é, pelas suas ações cruéis e desumanas, chegam ao ponto de degolar crianças, mas o nosso governo não os chama de terroristas, como é canalha aqui também da tribuna da Assembleia. É absolutamente vergonhoso ver deputados subirem à tribuna dessa casa para justificar e relativizar o terrorismo do Hamas. Seja tentando fazer uma falsa equiparação entre Hamas e Israel, seja atacando o Estado de Israel, dizendo que a gente tem que estudar história, deputado. Estudar história para saber que um grupo que sequestra e degola criancinhas é terrorista. Agora, o mais hipócrita de todos eles é que eles se dizem defensores das mulheres, eles se dizem defensores dos LGBT e coisa que o valha, mas para justificar o seu ódio ao povo judeu e ao Estado de Israel, jogam todas as suas pautas pela janela. Alguém acha que tem parada LGBT na faixa de Gaza? Sabe o que acontece com o LGBT em Gaza? É morto pelo Hamas, pelo terrorismo palestino. Sabe qual é o único Estado do Oriente Médio que respeita direitos humanos, que garante direitos às mulheres, que tem parada gay? É o Estado de Israel, que aqui é chamado de genocida, de terrorista e de tudo mais. Canalhas e hipócritas. Deveriam ter vergonha de ocupar o parlamento mineiro para passar pano para terrorista, igualzinho o chefe da quadril, Lula, o faz do Palácio do Planalto. Absolutamente vergonhoso. Obrigado, deputado Bruno Engler. Eu vou conceder uma parte agora, deputado. E o pior, deputado Bruno Engler, é que eu não vejo, assim, nenhuma perspectiva, porque, muito embora a narrativa dos aliados seja uma, a gente sabe que a insignificância do Brasil no cenário internacional com o governo Lula, mostra que o Brasil não é capaz de impactar em nada a solução do conflito no Oriente Médio. Ele tem que se ater, e até agora está fazendo, mas não transija, é fazer as funções executivas, é resgatar os brasileiros que estão lá. E, mesmo assim, está tendo muita dificuldade para resgatar um grupo de 12 que está lá na faixa de Gaza, porque o Egito não confia no governo Lula. E, até agora, não confia. Então, eu quero esses camaradas resgatados, essas pessoas. Uma parte para a V. Exª, deputado Eduardo Azevedo. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Quero fazer coro com as suas palavras e também com as palavras do deputado Bruno Engler. Eu já achei que eu tinha visto de tudo dentro da Assembleia Legislativa de Minas, mas chegar ao ponto de uma deputada usar essa tribuna para poder defender atos terroristas em chamar o Estado de Israel de fascista e terrorista, eu não esperava ver isso aqui. É impressionante a hipocrisia e a falta de espírito. Parece que essa turma do PSOL não tem alma. Quando a gente fala desse ataque, a gente está falando simplesmente de um mero ataque. Foi o pior ataque nos últimos 50 anos que Israel sofreu do Hamas. E esperavam como que Israel fosse reagir. Que Israel simplesmente ficasse ali, inerte, sem fazer nada, contra esses ataques terroristas que ceifaram milhares de vidas israelitas. Como vocês querem que Israel reaja? Como? Interessante que quando ocorre estupro de mulheres, assassinato de crianças, logo vocês, que dizem que defendem os mais vulneráveis, não chegaram aqui para poder falar nada a respeito dessas mulheres estupradas. Não chegaram nada para falar nada das crianças que foram mortas, degoladas. Que absurdo, que hipocrisia. Você chegar a falar que o Estado de Israel é um Estado terrorista, agindo na sua defesa para poder defender o seu povo, eu torço para que Israel possa continuar cada vez mais ostensivo contra o Hamas. E que não falte munição, que não falte arma bérica, para que Israel possa realmente exterminar esses terroristas do Hamas. Porque chegar aqui e passar pano para um ato terrorista, essa pessoa e esse partido político é meramente um partido e pessoas que apoiam também o terrorismo são terroristas. Então, nosso repúdio ao chegar aqui e falar que o Estado de Israel está sendo terrorista ao defender as suas fronteiras contra um grupo que agiu de forma covarde contra crianças, mulheres e agora nós temos que aceitar tudo isso. Então, que não falte munição para que Israel vá para cima do Hamas. Obrigado pela parte. Obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Senhor presidente, já caminhando para o encerramento, porque o tempo também está se esgotando, eu vou fazer minhas conclusões. Só lembrando um episódio recente, lamentável, em que um médico e mais alguns colegas foram assassinados no Rio de Janeiro pelo crime organizado, Comando Vermelho. Esse médico era irmão de uma deputada de esquerda, lamento, realmente, nenhum inocente merece morrer, mas eu não vi nenhuma mobilização contra o Comando Vermelho, contra o crime organizado no Rio, em decorrência desse fato, depois que descobriram que era o Comando Vermelho. Não era alguém, como dizem, falam, incentivado pelo ódio bolsonarista. Então, é o seguinte, senhor presidente, para encerrar, eu pediria à vossa excelência um minuto de silêncio em memória dos mortos brasileiros pelo grupo terrorista Hamas, cujos nomes foram lidos aqui pelo deputado Bruno Engler. Regimental, um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado. Pessoal de hoje. Esgotado o prazo, esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. com a palavra, deputado Betão. Obrigado, presidente. Eu não tive a condição de falar agora, estava inscrito, mas os que me antecederam ocuparam todo o espaço. Mas eu fico impressionado com a cara de pau e a hipocrisia que alguns deputados se debruçam sobre a morte de judeus e de palestinos numa guerra brutal que interessa aos capitalistas, que interessa aos imperialistas, que utilizam Israel e a Palestina para poderem alcançar cada vez mais o seu lucro. Então, aquelas pessoas que a gente assiste hoje, cotidianamente, cotidianamente nas redes sociais, pessoas pegando seus filhos mortos, gritando, tendo que sair de uma determinada região, as pessoas que foram mortas lá, jovens também, em Israel. Isso tudo tem uma complexidade histórica muito grande, que não vai dar para me falar aqui agora, mas eu vou me inscrever para poder falar amanhã. Inclusive, qual a posição que eu trago nesse sentido, adiantando, presidente, que é a discussão de um Estado único entre os judeus e palestinos, entre os cristãos. Porque essa solução, que foi encontrada há 30 anos atrás na Conferência de Oslo, não está dando certo. Desde 30 anos, de 1993, que as duas comunidades, elas vêm se matando. Então, essa não é a solução. Vêm se matando em função de uma necessidade do capital de ter cada vez mais lucros. Mas eu vim aqui nessa questão de ordem, presidente, para me solidarizar com as quatro famílias que perderam seus entes hoje numa obra... Horrível. Verde Mar, três operários, uma engenheira, pessoas na faixa de 50 anos, 30 anos, que foram mortos e soterrados numa obra que está sendo executada para a construção do supermercado. Nós vamos tratar dessa discussão na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, para que isso não passe impune. Estamos acionando o Ministério Público do Trabalho. Vamos trazer os trabalhadores, o sindicato aqui, o Marreta, para fazer uma oitiva e dar prosseguimento na discussão. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Betão. Questão de ordem, presidente. Deputada Bela. Uma questão de ordem é... Tive que pedir ela diante da hipocrisia, presidente. Quando a gente assistiu o assassinato dos médicos no Rio de Janeiro, constatou, inclusive, a presença de um irmão da minha colega de partido, Samia Bonfim, entre esses médicos, na hora, toda a esquerda, não só o pessoal, mas toda a esquerda, foi pedir o que a gente segue pedindo, que é o avanço das investigações para que a gente consiga elucidar os fatos que ainda estão em investigação e que são extremamente graves. Porque, de fato, a milícia no estado do Rio de Janeiro, milícia essa muito entranhada, inclusive, com as forças policiais, infelizmente, naquele estado, tem operado de uma forma assustadora. e se foi o caso do assassinato ter sido motivo da milícia, ter sido provocado pela milícia, que é algo que a gente espera que as investigações concluam em breve, que se foi ou não foi isso que aconteceu, é preciso que a gente se alerte cada vez mais para o tanto que a milícia tem se sentido confortável para operar no estado do Rio de Janeiro, um estado esse que apostou numa política falida de ocupação das periferias, que tem apostado numa política falida de genocídio e ataque contra o povo favelado, e que não tem conseguido coibir quando a gente vê ataques como esses aconteceram na orla da praia. Então, a gente quer justiça por eles, a gente se solidar... é solidário de forma verdadeira com os familiares, com a nossa companheira Sâmia Bonfim, e não vamos tolerar hipocrisia em cima disso, não vamos tolerar, entendeu, esse tanto de baboseira que é falado em cima de um tema tão sério e tão doloroso. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Bela. A presidência informa ao plenário que o projeto de lei número 1496-123, que institui o plano plurianal de ação governamental para o quadriênio de 2004-1927, PPAG 24-27, o projeto de lei 1497-2023, que estima as receitas e fixas das despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2004, ambos governos do Estado, foram publicados no Diário Legislativo do dia 12 de 10 de 2023. A presidência informa ainda que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas aos projetos na Comissão de Fiscalização Financeira tem início hoje, dia 17 de 10 de 2023, e será encerrado no dia 6 do 11 de 2023. Comunicações do deputado Eduardo Azevedo comunicando a sua desfiliação do Partido Social Cristão a partir do dia 9 de outubro de 2023, e a filiação ao Partido Liberal a partir do dia 8 de outubro de 2023. O deputado Gustavo Santana, líder do Bloco Avança Minas, informando sua renúncia à vaga de membro efetivo na Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda da Constituição nº 3 de outubro de 2023, e a sessão desta vaga ao Bloco Minas em Frente, ciente, publique-se, do deputado Cássio Soares, líder do Bloco Minas em Frente, indicando o deputado Adriano Avarenga como membro efetivo da Comissão Especial para emitir, parecer sobre a proposta de emenda da Constituição nº 3 de outubro de 2023, na vaga cedida pelo Bloco Avança Minas, e indicando o deputado Carlos Henrique como membro suplente do deputado Arlen Santiago, ciente, publique-se, requerimento nº 4.209 de outubro de 2023 do Governador do Estado, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.885 de 2021, a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 22 do artigo 232 do Regimento Interno, presidência tendo em vista o desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.885 de 2021 do Governador do Estado, determina, nos termos do parágrafo 2 do artigo 133 do Regimento Interno, a anexação do Projeto de Lei nº 2.193 de 2015 do deputado Gil Pereira e dos Projetos de Lei nº 565 de 2019 e 3.539 de 2022 do deputado Coronel Sandro ao Projeto 2.885 por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria privativa do Governador do Estado. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação de matéria constante na pauta. solicito o deputado Eduardo Azevedo que faça, por gentileza, a chamada das deputadas e deputadas para que possamos iniciar a sessão de votação e discussão de projetos constantes na pauta. deputado Tadeu Martins Leite, deputada Leninha, deputado Duarte Bechir, deputado Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos Arantes, Alencar da Silveira, João Vítor Xavier, Adriana Ovarenga, Alê Portela, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Arlen Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Caporezo, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho Cintrocel, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegada Sheila. Neste momento, o deputado Eduardo Azevedo faz a recomposição de quórum aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Ele chama deputado por deputado, nome por nome, para verificar se há 39 parlamentares aqui em plenário o número necessário para iniciar a votação. Na pauta do plenário desta tarde, hoje, terça-feira, 17 de outubro, há 11 projetos de lei. Entre eles, um que é de autoria do governador Romeu Zema e ratifica o protocolo de intenções para a criação do consórcio de integração dos estados do sul e do sudeste do Brasil, o COSUD. O consórcio vai ser firmado entre Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O objetivo do consórcio é buscar ações de cooperação nas áreas da saúde, educação, desenvolvimento econômico, segurança pública, turismo, logística, transportes, inovação e tecnologia. O texto do projeto esclarece também que a finalidade do COSUD é promover a integração entre os entes consorciados e a execução de interesses comuns entre esses estados. Mais cedo, durante a fase dos oradores, os deputados falaram na tribuna sobre vários temas, como a guerra entre Hamas e Israel. Também abordaram o tema da precariedade do transporte metropolitano na grande BH. Deputados também lembraram o dia do professor que foi comemorado no último dia 15 de outubro e a necessidade de valorização dos professores no estado para se promover uma educação de qualidade nas escolas públicas. E também os deputados mencionaram um acidente hoje que aconteceu aqui em Belo Horizonte e resultou na morte de uma engenheira e de quatro trabalhadores que morreram soterrados numa obra de construção de um supermercado aqui no bairro Belvedere em Belo Horizonte. A emergência climática também foi tema de deputados aqui na tribuna, a mineração na Serra da Moeda e as constantes secas que estão sendo observadas na região da Amazônia. Vamos conferir então se há 39 deputados em plenário para iniciar a votação. O deputado Eduardo Azevedo já fez a primeira chamada e agora ele faz uma segunda chamada para confirmar quais deputados estão aqui em plenário. Adriana Alvarenga, Alê Portela, Ana Paula Siqueira, André de Jesus, Arlen Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Cássio Soares, Céline Cintrocel, Charles Santos, Chiara Biondini, Cristiano Silveira, Delegada Sheila, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Maurício, Elismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Gustavo Santana, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Lohana, Lucas Lasmar, Ludi Falcão, Luizinho, Macaé Evaristo, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Neyando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, Professor Cleiton, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Ulisses Gomes. Feliz, Flor白, Paulo Doctor, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16, Sr. Presidente, 37 deputados presentes. Mais seis em comissão, portanto, acoram para dar continuidade nos trabalhos, na discussão e votação. Obrigado, deputado Eduardo. Portanto, nós vamos dar início à votação. Em primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.219, de 2016, o deputado Tiago Cota. Que declara patrimônio cultural e material do Estado, a fabricação de panelas de pedra de sabão do Distrito de Cachoeira do Brumado, do Município de Mariana, em comissão, a Comissão de Justiça concluiu e constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo nº 1, que apresenta a Comissão de Cultura, opinião e aprovação do projeto do substitutivo nº 2, que apresenta a presidência retira o projeto de pauta pela ausência do autor. Discussão em segundo turno, do Projeto de Lei nº 3.450, de 222, do deputado João Vitor Xavier, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Matheus Leme, o imóvel que especifica a Comissão de Justiça a Pública, opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido em primeiro turno. Da mesma forma, o projeto, o presidente retira de pauta, pela ausência do autor. Discussão em segundo turno, do Projeto de Lei nº 3.829, de 222, deputado professor Cleiton, que reconhece o município de Jesuânia como terra das congadas. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido em primeiro turno, em discussão, o projeto, na oradores inscritos, encerra-se para discutir com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, eu serei breve, até porque o projeto de lei do colega deputado professor Cleiton merece não só o nosso voto favorável, mas também o apoio nas demais comissões em segundo turno. Presidente, por causa da votação dessa matéria, professor Cleiton, eu venho à tribuna para trazer um fato aqui, talvez inédito, na história do Parlamento de Minas Gerais. Inédito. Ontem nós realizamos uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública para cobrar do governo o deputado professor Cleiton, uma excelência que, inclusive, teve a oportunidade de votar na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária um projeto de lei de iniciativa que foi transformado na Lei nº 24.260, de 2022. Lei essa, professor Cleiton, que tinha apenas o único objetivo, determinar que o governo do Estado publicasse pelos meios eletrônicos e uma comunicação formal à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária qual foi o índice de inflação aferido pelo governo referente ao exercício anterior. Para nossa surpresa, recebemos lá, através de convocação, porque senão não iria, a secretária de Planejamento e Gestão, o secretário de Fazenda, e não foi convidado e nem convocado, mas lá compareceu o secretário de governo, o deputado Gustavo Aladar. E pasmem, senhores deputados e deputadas, porque o que aconteceu com este parlamentar pode acontecer com qualquer um deputado e deputada dessa Casa. O secretário chega na comissão ao ser indagado se ele iria cumprir a lei, ele disse textualmente, não vou cumprir a lei. O secretário de Fazenda, ao ser perguntado, se iria cumprir a lei, já que a lei deveria, o seu cumprimento acontecer no último dia de janeiro do corrente ano, ele disse por duas vezes, não vou cumprir a lei. E aí, passada a palavra ao deputado secretário Gustavo Valadares, o que ele vê aqui ao parlamento, senhor presidente, e diz exatamente isso aqui. Eu peço aqui ao serviço de som para que todos os colegas deputados ouçam que o secretário de governo, o colega deputado em exercício na secretaria, disse sobre a posição dele e dos demais secretários. peço que aumente o som. Que será também a resposta da secretária Luísa Barreto, que está sendo também a minha resposta, é a resposta do governo. Nós não vamos e não podemos criar uma expectativa na cabeça de vocês que não será cumprida. A hora que tivermos condição de darmos uma recomposição, nós traremos o índice. Então, no momento que nós tivermos condição de anunciarmos o índice de recomposição, quando assim tivermos condição, nós vamos trazer o índice para cá e vamos discutir. o deputado Gustavo Valadares, atual secretário de governo, foi para a Comissão de Segurança Pública com o espírito de chegar lá e fazer a proteção dos demais secretários. Olha, eu não trato o secretário de Estado com tapinha nas costas ou com muita com muita devoção, com muito endeusamento. Eu trato qualquer secretário de Estado com respeito e educação. Todos eles são tratados com respeito e educação. Agora, você ter um colega deputado hoje exercendo a função de secretário de Estado, dizer que nem ele, nem o secretário de Fazenda e nem a secretária de Planejamento vão cumprir a lei. Talvez eles esqueceram, presidente, que ao deixar de cumprir a lei, deixaram de observar a Lei 8.429, barra 92, em seu artigo 11, que constitui crime de responsabilidade. Um secretário de Estado, ao ser indagado por esse presidente da comissão, disse, eu não vou cumprir a lei. Aí eu pergunto, então, presidente, as leis que nós aprovamos aqui, um secretário de Estado não vai cumprir? E é uma lei, deputado Tito Torres, das mais simples, mas é uma lei. A lei determina que o secretário apenas faça, olha, comunique ao presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária em um ofício de duas linhas. Senhor presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária, em cumprimento ao disposto na Lei 24.260, de 2022, a inflação aferida pelo IPCA, índice, usado pelo governo do Estado, foi de 5.8. Duas linhas. E a desculpa esfarrapada, deputado Bertão, é que ele não poderia cumprir a lei porque eles não tinham condições de pagar a inflação, então, por isso, não podiam mandar o projeto. Mas a lei não diz isso. A lei era apenas comunique à Assembleia que a inflação que os servidores do Estado têm direito ao exercício anterior. E o deputado Gustavo Aladares, hoje exercendo a função de secretário de governo, vai à comissão, senhor presidente, bate no peito, estufa o peito e fala, nem eu, nem a secretária de fazenda, nem a secretária de educação, não vamos cumprir a lei. Não só eu fiquei estarecido como os colegas deputados que acabaram assistindo ficaram estarecidos. Então, senhor presidente, eu quero comunicar à vossa excelência que hoje pela manhã nós aprovamos na Comissão de Segurança Pública um requerimento assinado por esse deputado, pelo deputado Eduardo Ezevedo e pelo deputado Coronel Sando com o seguinte teor, senhor presidente. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, os deputados que subscrevem requerem à vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha A do Regimento Interno. e seja encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça, pedido de providência para, considerando as declarações efetivas dadas pelo secretário de Estado de Fazenda e pela secretária de Estado de Planejamento e Gestão durante a audiência pública desta comissão em 16 de outubro em 16 de outubro de 2023 em que afirmaram que não darão cumprimento ao disposto na Lei 24.260 de 26 de outubro de 2022 que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado de índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores em clara desobediência à norma em vigor. Adotar as medidas legais pertinentes considerando se há inobservância ou infração aos pressupostos da Lei Federal 8.429 de 92 que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências por oportuno requer que seja enviado ao mencionado órgão para conhecimento o link com o inteiro teor da 31ª reunião extraordinária da comissão realizada para debater o tema por oportuno constamos abaixo ou integrar o conteúdo da mencionada Lei 24.260 de 26 do 12 de 2022 um afronto ao Poder Legislativo um respeito a gente até espera presidente que um secretário tenha má vontade que ele desvio que ele crie uma desculpa ali e outra colar mas afrontar o Poder Legislativo da forma que foi afrontado em 25 anos de mandatos eu nunca vi eu desconheço o professor Cleito um secretário de Estado via que a Assembleia convocado e dizer que não vai cumprir a lei é um afronta ao Poder Legislativo porque eu fui aqui inclusive o deputado Gustavo Valadares chegou a utilizar o seguinte termo que o ato de convocação do secretário que é um dispositivo que está lá previsto no artigo 100 inciso 7 do regimento interno diz que aquilo ali era truculência era violência mas pasmem professor Cleito deputado Ulisses a ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Administração Pública da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura em 29 de março de 2017 às 14 horas e 36 minutos comparece na sala das comissões os deputados João Magalhães Cristiano Silveira Gustavo Valadares João Leite Sargento Rodrigues Glaicon Franco substituindo o deputado de Seu Ribeiro por indicação da liderança do BCMG do bloco e Elita Arquini substituindo o deputado Agostinho Patruso por indicação também da liderança membros da supracitada comissão submetidos à votação cada um por sua vez são aprovados os requerimentos 7.552 a 7.555 7.557 e 7.653 e o requerimento 7.653 de 2017 que requer que seja realizada audiência pública de convidados para a qual seja convocado o secretário de Estado de Fazenda então quando ele aprova o requerimento lá em 2017 convocando o secretário de Fazenda aí deputado Ione aí não é ato de truculência aí é o regimento interno então assim parece que eu não sei exatamente o que deu na cabeça do secretário de governo se o deputado Gustavo Aladares então o secretário de governo acha que vai lá na comissão que vai falar que há de convocação e truculência que vai intimidar a comissão está aqui a resposta presidente da mesma forma senhor presidente nós aprovamos um requerimento também solicitando providências ao presidente do poder a assembleia não pode ser afrontada e desafiada da forma que foi e caso os colegas deputados queiram verificar a votação do PL 3651 de 2022 que deu origem a essa lei vossas excelências vão encontrar no primeiro turno que 40 deputados votaram a favor zero voto contrário e zero voto em branco inclusive os deputados do novo Guilherme deputado Guilherme da Cunha e Laura Serrano isso em 2022 quando a votação em segundo turno também votaram 53 deputados favoráveis zero votos contrário e zero votos em branco também votaram novamente inclusive hoje o nosso presidente hoje o presidente da comissão de fiscalização Zé Guilherme o ex-líder de governo Roberto Andrade todos eles votaram favoráveis todos porque o líder do bloco Cássio Soares o líder da oposição André Quintão todos votaram porque era uma lei justa uma lei que cobra transparência do governo apenas isso então presidente eu pedi para discutir na verdade para fazer aqui um desabafo em relação à matéria jamais tomei conhecimento que na história do parlamento o secretário de estado viria à assembleia e dizer textualmente eu não vou cumprir a lei isso não pode ficar impune eu espero que o procurador geral de justiça possa abrir o inquérito receber as notas taquigráficas para que ele ouça o secretário repetindo por duas vezes e o próprio então secretário de governo estufar o peito e dizer nem eu secretário de governo nem a secretária de planejamento nem o secretário de fazenda vamos cumprir a lei então eu queria aqui compartilhar presidente esse desabafo com vossa excelência e pedir a vossa excelência que o requerimento tanto a vossa excelência e ao ministério público que seja dado o encaminhamento com a certa brevidade nós não podemos ter secretário de estado vir a esta casa dizer que não vai cumprir a lei e alguns dos senhores ou das senhoras tiverem dúvida assista assista a reunião que está devidamente gravada e documentada que foi a reunião de ontem muito obrigado presidente e o meu voto encaminha o voto favorável ao projeto de lei do deputado professor cleito obrigado obrigado deputado sargento rodrigues tenha certeza que o requerimento de vossa excelência será encaminhado por esta casa sobre esse episódio de ontem vamos dar início a votação não há outros oradores inscritos em cesse a discussão portanto a presidência pede atenção às deputadas e deputadas pois nós iremos dar início a votação do projeto de lei nº 3.829 de 2022 o deputado professor cleiton que reconhece o município de jesuânia como terra das congadas em votação neste momento você acompanha a votação do projeto de lei do deputado professor cleiton que reconhece o município de jesuânia como terra das congadas o objetivo é valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira quando se reconhece iniciar iniciativas como essa você vai proceder a segunda chamada de votação em votação projetos como este de reconhecimento de algum município como terra de alguma atividade cultural e artística e da história de Minas Gerais os deputados sempre argumentam tem o poder de fomentar o turismo e o interesse das pessoas em visitar essas localidades certamente aqui também o interesse do deputado professor Clayton com este projeto de lei votaram sim 39 senhoras e senhores deputados o voto não ou em branco portanto está aprovado discussão em segundo turno do projeto de lei número 247 2020 registro meu voto sim deputado Roberto Andrade discussão em segundo turno do prédio de lei deputado Carlos Henrique da mesma forma prédio de lei número 247 223 deputado Zé Laviola que autoriza o poder executivo a doar ao município de Uberaba o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do substitutivo número 1 em votação agora os deputados votam o projeto de lei do deputado Zé Laviola que autoriza o estado a doar ao município de Uberaba no triângulo mineiro um imóvel com uma área de mais de um milhão de metros quadrados lá no distrito industrial em Uberaba Presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Aparecer de segundo turno da comissão de administração pública o relator argumentou que não há dúvidas quanto ao atendimento do interesse público com esse projeto que a doação desse imóvel vai viabilizar a instalação e funcionamento desse distrito industrial propiciando o alargamento e a diversificação da economia da cidade e da região a iniciativa tem portanto claro o potencial de geração de empregos e aumento de arrecadação de tributos pelo poder público votarão votarão agora agora os deputados votarão o projeto de lei do deputado João Magalhães que autoriza o estado a doar ao município de Caratinga um terreno de mais de 11 mil metros quadrados esse terreno fica na rua deputado José Augusto no centro de Caratinga lá deve funcionar o hospital Nossa Senhora Auxiliadora Presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Os pareceres aqui das comissões que acompanham o projeto informam que o município de Caratinga pretende utilizar o terreno para ampliar o espaço destinado a estacionamento de veículos e a depósito de materiais aprimorando portanto os serviços prestados por esse hospital lá para a população de Caratinga na sequência vamos ver o resultado de mais essa votação nesta tarde de terça-feira aqui no plenário da Assembleia votaram sim 42 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto a presidência passa a presidência deputada Leninha se tratar de matéria de minha autoria discussão em segundo turno do projeto de lei número 598 2023 do deputado Tadeu Martins Leite que autoriza o poder executivo a doar ao município de Janaú o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido no primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em serra se há discussão em votação o projeto em votação agora os deputados votam um projeto de lei do deputado Tadeu Martins Leite presidente da assembleia que autoriza o estado a doar ao município de Janaúba um imóvel de 1920 metros quadrados lá no município de Janaúba para o funcionamento do centro especializado de saúde municipal a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação a gente sempre lembra que na votação desses projetos de lei no plenário que imóveis pertencentes ao estado para serem doados para os municípios precisam então da autorização da assembleia legislativa esse projeto portanto esses projetos normalmente são projetos autorizativos eles podem ser doados então para os municípios e sempre vem então com essa com essa designação com a destinação do imóvel prevista no próprio projeto votaram sim 44 deputados e deputadas não houve voto não em branco portanto está aprovado o projeto devolvo a presidência ao deputado Tadeu obrigado deputado deputado lenin a discussão em segundo turno do prédio de lei número 679 de 23 deputado Leleco Pimentel que reconhece como de relevante interesse cultural do estado tradição doceira do caminho dos doces no distrito de São Bartolomeu no município de Ouro Preto a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em cerça a discussão Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Agora o plenário vota um projeto de lei do deputado Leleco Pimentel, que reconhece de relevante interesse cultural do Estado a tradição doceira do caminho dos doces, no distrito de São Bartolomeu, no município de Ouro Preto. Na justificativa do projeto, o deputado Leleco Pimentel argumenta que esses doces de São Bartolomeu são uma iguaria desde o século XIX, que são muitas as famílias que estão à frente do processo de fabricação dos doces, fazendo dessa arte uma grande geradora de emprego e renda. Também um projeto que tem o potencial de fomentar o interesse das pessoas em conhecer a região. Votaram, sim, 45, senhoras e senhores deputados. Não o voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.864, de 2022, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Visconde, do Rio Branco, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsistimento 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo nº 1. Em votação. O plenário vota agora o projeto de lei do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Estado a doar ao município de Visconde, do Rio Branco. É um imóvel com uma área de 1,9 mil 880 hectares, situado num lugar denominado Barral, lá no município de Visconde, do Rio Branco. Este imóvel destina-se à execução de projetos sociais, de prática esportiva e de lazer. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Vemos também nos textos que acompanham o projeto, pareceres das comissões, também argumentando que a proposição atende ao interesse da coletividade, na medida em que busca beneficiar a qualidade de vida da população local. Temos também uma manifestação positiva por parte do governo do Estado. Enviou nota técnica em que se manifesta favoravelmente a essa doação, uma vez que o Estado não tem planos para a utilização desse imóvel. Votaram, sim, 46 senhores e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1, discussão. Em primeiro turno, o prédio de lei nº 670, de 2023, a deputada Bela Gonçalves, que reconhece como de relevante interesse cultural a tradição skatista na cidade de Uberlândia, a Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Cultura conclui pela, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, nós vamos dar início à votação do substitutivo número 1 em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei da deputada Bela Gonçalves. Esse projeto quer reconhecer o relevante interesse cultural da tradição skatista lá na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a autora, Uberlândia se destacou no âmbito da prática de skate como o grupo Galpão Skate, o de que está localizado lá no bairro Brasil, em Uberlândia. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A deputada Bela Gonçalves, autora do projeto, esteve recentemente em Uberlândia, próximo dos praticantes do skatismo lá na cidade. Teve uma situação lá de uma demolição de uma pista que era usada pelos skatistas após 20 anos de abandono de um imóvel. Então, a partir dessa visita, desse conhecimento da deputada sobre essa situação de Uberlândia, ela propôs esse projeto de lei que está sendo votado neste momento. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Leleco. Presidente, embora já tenha feito aqui homenagem ao querido Dom Mauro Morelli, aguardei que pudéssemos, nesse plenário, todos. Ele que faleceu no dia último, dia 9 de outubro, em Belo Horizonte, e foi enterrado na arquidiocese de Duque de Caxias. Dom Mauro Morelli, uma figura exemplar para o mundo e que lutou contra a fome no Brasil. Então, pediria um minuto de silêncio nesta tarde aqui no plenário da Assembleia. É regimental, um minuto ao nosso saudoso Dom Mauro. Obrigado. 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 Obrigado, deputado Leleco. Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 1954-2023, do deputado Lucas Lasmar, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Semana Santa no município de Oliveira, a Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio nº 1, que apresenta em discussão o projeto, não oradores inscritos, e encerra essa discussão com a ausência do autor do projeto. Essa presidência retira o mesmo de pauta. Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 1055-2023, do Governador do Estado, que atifica o protocolo de intenções firmado entre os Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com a finalidade de construir o Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, as Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto em discussão. O projeto para discutir. Deputado Coronel Sandro. Sr. Presidente, caros colegas, eu vou ser breve, porque eu julgo esse projeto, essa ratificação do consórcio do Sudeste muito importante. Lembrando que, recentemente, o governador Romeu Zema se viu envolvido aí, até pela má-fé de alguns, quando ele se manifestou sobre a importância desse consórcio para que fizesse a defesa, naturalmente, dos Estados do Sudeste, em especial o Estado de Minas Gerais, principalmente na divisão de recursos. E a preocupação dele tem fundamento, Sr. Presidente e caros colegas, porque é o seguinte, Minas Gerais integra hoje o grupo de 11 municípios que mais geram receitas, 11 estados, desculpe, que geram receitas e não usufruem da totalidade dessa receita. Então, por exemplo, Minas Gerais, no ano de 2021, arrecadou de tributos federais pagos gerados aqui no Estado 81 bilhões de reais. E as transferências recebidas do governo federal foram de 40 bilhões de reais, ou seja, menos da metade. Pois bem, nós estamos aqui discutindo uma dívida de mais ou menos 150 bilhões de reais do governo de Minas Gerais, constituída ao longo de vários anos e vários governos. E quando nós percebemos que o pacto federativo está muito draconiano com o nosso Estado, com outros Estados está pior ainda. Eu vou citar aqui, por exemplo, o Estado de São Paulo, que gerou, em tributos federais, no ano também de 2021, 538,3 bilhões. E sabe quanto recebeu de retorno, de transferências recebidas? 47,2 bilhões. Ou seja, ele gerou a mais 480 bilhões de recursos. Então, é o seguinte, a criação do consórcio é fundamental. Mas eu acho que mais importante ainda é a revisão do pacto federativo, principalmente no que concerne à redistribuição de recursos e, principalmente, fazer valer a casa do gerador do recurso. Porque imagine, se desses 40 bilhões que não são retornados para Minas Gerais, se somente 5 bilhões a cada ano viessem em 10 anos, nós teríamos 50 bilhões, poderíamos ter um fundo que seria importante para pagamento da dívida de 150 bilhões. Então, não se pode reclamar que não há recurso. A divisão do recurso é que, na minha opinião e de muitos outros, está inadequada. Porque aqui nós temos regiões no Estado de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, Norte e Nordeste de Minas, que estão em situação talvez até pior que vários dos Estados que recebem recursos, mas não geram o suficiente para a sua sobrevivência. Então, nós estamos sacrificando a nossa população pobre, nós estamos sacrificando as nossas regiões mais pobres, enquanto nós geramos recursos, tributos suficientes, que dariam para resolver o problema da nossa Minas Gerais. E falem o que quiserem, o meu compromisso é com Minas Gerais. Respeito todos os outros Estados, todas as outras regiões, mas acho que sim, o consórcio deve atuar com toda a sua força e principalmente para fazer valer a rediscussão do Pacto Federativo para mudarmos a redistribuição de recursos, porque os Estados geradores estão ficando num prejuízo muito grande. Então, eu encaminho a votação favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, edadio, coronel Sandro. Não há outros oradores de inscrição. Encerra-se a discussão para encaminhar, deputado professor Clayton. Obrigado. Obrigado. Presidente, demais deputados e deputadas, a pedido do deputado Ulisses Gomes, líder do nosso bloco, também do doutor Jean Freire, deputado doutor Jean Freire, líder da minoria, eu venho aqui fazer o encaminhamento, mas um encaminhamento que é essencialmente técnico em relação ao que nós vamos votar agora, deputado coronel Sandro, que me antecedeu, correto na sua análise, de que nós precisamos rediscutir a repactuação da participação dos entes federativos, e de concordar também com o que ele disse no que diz respeito à defesa dos interesses de Minas Gerais. Entretanto, eu quero me debruçar aqui sobre a questão técnica desse projeto. que é um projeto ilegal do ponto de vista jurídico. Isso porque, deputado Sargento Rodrigues, veja só a incoerência do nosso governador e a incoerência dos técnicos que estão ao seu lado. Esse projeto, ele determina que uma vez, deputado Betinho Pinto Coelho, que Minas Gerais passa a coordenar, a presidir esse consórcio, consequentemente, nós teremos uma geração de despesas para o Estado de Minas. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Uma vez que Minas presidir esse consórcio, consequentemente, nós teremos despesas. Em nenhum momento foi enviado aqui para essa casa, anexado a esse projeto de lei, os impactos financeiros sobre o Estado. Explico quais são esses impactos. Os impactos estão ligados diretamente à questão pessoal, de pessoal. Servidores de Minas Gerais que terão que ser disponibilizados para trabalharem para o consórcio. Deputado Sargento Rodrigues, o mesmo governo que diz que não pode conceder recomposição de perdas inflacionárias por conta da lei de responsabilidade fiscal, fere a lei de responsabilidade fiscal a não enviar para casa, a não enviar anexo a esse projeto os impactos econômicos e financeiros do mesmo. E um outro detalhe, quando Minas Gerais coordenar esse consórcio, Minas oferecerá para os demais entes federados do mesmo os trabalhos advocatícios e jurídicos da AGE. Ora, deputados e deputadas, não está contemplado no estatuto da AGE nenhum tipo de participação ou nenhum tipo de prestação de serviço a esse consórcio. O que eu venho, então, pedir aqui é coerência ao governo que a lei de responsabilidade fiscal vale quando é para punir os servidores e discursar aqui que não pode dar recomposição salarial, inflacionário, até mesmo aumento, porque nós já estamos no limite dos gastos com os servidores, porém, quando se fala da adesão ao consórcio e das despesas que virão com o mesmo, aí não tem lei de responsabilidade fiscal e muito menos anexada a esse projeto aquilo que é exigido pela lei. Por isso, o encaminhamento do Bloco Democracia e Luta pela legalidade, pela constitucionalidade, juridicidade desse projeto é que nós votemos não pela ausência de alguns requisitos técnicos. Obrigado, presidente. Obrigado, professor Cleiton. Portanto, nós vamos dar início à votação deste projeto e pede às deputadas e deputadas que prestem atenção nos pontos de votação. Em votação, o projeto. Os deputados votam agora um projeto de autoria do governador Romeu Zema que ratifica o protocolo de intenções para criar o consórcio de integração dos estados do sul e do sudeste do Brasil, o COSUD. Ele será firmado entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A finalidade do COSUD, portanto, é de promover a integração desses sete estados do sul e do sudeste como forma de mobilização em torno de interesses comuns a essas unidades da federação. Portanto, o consórcio poderá atuar em áreas como desenvolvimento social, saúde, planejamento público, direitos humanos, também meio ambiente, educação e todas as outras frentes da gestão pública desses estados. votaram 5,33, senhores, senhores, deputados, votaram 10, senhores, senhores, deputados, voto em branco, portanto, está aprovado o projeto. Presidente, registra o voto favorável. Registra o voto sim, deputado Chacota. Presidente, registra o meu voto favorável. Registra o voto sim, da deputada Maria Clara. Senhor presidente, voto sim, deputado Rodrigo Lopes. Deputado Rodrigo Lopes, da mesma forma, portanto, está aprovado o projeto. declaração de voto com a palavra deputado Leleque Pimentel. Presidente, eu quero justificar e agradecer a votação dos deputados em relação a este importante projeto de lei, que agora, aprovado em segundo turno nesta nossa Assembleia Legislativa de Minas, deu também este importante reconhecimento aos doces de São Bartolomeu, Distrito de Ouro Preto, produzindo, produzidos no caminho dos doces. e é por isso que Ouro Preto tem o grande desafio também de transformar essa matriz altamente dependente da mineração numa matriz importante do turismo. Quero lembrar que São Bartolomeu, deputadas e deputados, é exatamente o lugar onde o Rio das Velhas, que nasce na Cachoeira das Andorinhas, em Ouro Preto, este importante rio afluente do Rio São Francisco e que abastece uma parte considerável da nossa capital Belo Horizonte e da região metropolitana. A riqueza cultural de Ouro Preto e região, formada pelas tradições populares, como um todo, é composta também desta história do caminho dos doces. eu quero lembrar que no século 19 ainda, considerando registros do médico botânico Johan Paul, que percorreu a região, nós já tínhamos aí descritos esses sabores tão importantes. Então, nesse sentido, o agradecimento à Assembleia Legislativa e aguardamos que o governador possa, não é isso, deputada Beatriz, sancionar. E a gente vai ter desde o figo, os doces de jabuticaba, a goiabada, a sidra, todos estes doces para que a gente tenha também aí mais este importante reconhecimento, nossa gratidão e viva as mulheres que vão poder ter renda e melhorar cada vez mais o lugar onde moram. Isso graças à agricultura familiar que é capaz de produzir em pequenas propriedades, quatro, cinco empregos e estes doces são também a forma da produção de renda. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leleco. Com a palavra para declaração de voto, deputado Bosco. senhor presidente, caro deputado Tadeu Martins, caros deputados e deputadas, público que também nos acompanha através das transmissões aqui da Assembleia. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar a todos os deputados e deputadas que tiveram aqui projetos importantes de autorias, autoria dos mesmos, aprovado na tarde de hoje, bem como também projeto de extrema importância para Minas Gerais, para todos os mineiros, mineiras, de autoria do nosso governador Romeu Zema. Mas, senhor presidente, senhor presidente, eu gostaria, caro Zé Guilherme, deputado Zé Guilherme, presidente Tadeu, trazer aqui uma notícia extremamente importante para todos nós de Minas Gerais, tanto relacionada à questão do esporte, tanto quanto também ao turismo. Foi anunciado no dia de hoje pela União de Ciclismo Mundial de que Minas Gerais, senhor presidente, receberá uma etapa do Mundial de Motonbike no ano que vem, no mês de abril, evento este que será realizado em Araxá. Isto, sem dúvida alguma, é uma vitória, uma conquista muito, mas muito importante, porque esta Copa Mundial, senhor presidente, de Motonbike, conta com a participação de atletas de mais de 42 países, de mais de 400 atletas do topo mundial, do ciclismo mundial. Então, portanto, senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer aqui esse registro, cumprimentar o Rogério, que é uma pessoa que sempre lutou pelo circuito de Motonbike em Minas Gerais e no Brasil, ele que já realizou 20 edições da Copa Internacional em Araxá, e agora Minas Gerais e Araxá será contemplada, então, com uma das 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 realizações de uma das etapas que vai acontecer no mundo inteiro, acontecendo aqui, então, em Minas Gerais e de forma muito especial em Araxá. Então, quero aqui cumprimentar o Rogério, cumprimentar todos que trabalharam durante todo esse ano para que realmente nós pudéssemos chegar a esse momento. Cumprimentar e agradecer o empenho, o apoio do nosso governador Romeu Zema, do vice-governador Matheus Simões, também do nosso secretário da Secult, Leone das de Oliveira, juntamente com toda a sua equipe, com a ex-secretária Milena, que não mediram esforço para nos ajudar nesta conquista. Então, Copa do Mundo Mundial será, no ano que vem, uma realidade em Minas Gerais e de forma especial na cidade de Araxá. Então, viva aí o esporte, viva aí o turismo, que, com certeza, no ano que vem terá um momento extremamente, muito, mas muito especial. Então, Sr. Presidente, esse registro que eu gostaria aqui de fazer e desde já convidar a todos os deputados e deputadas para que, em abril do ano que vem, no dia 18 a 21, estejam conosco em Araxá participando dessa grande etapa do Mundial de Motobike, que eu tenho certeza absoluta que Minas Gerais e Araxá não fará diferente, como tem feito sempre, sucesso neste evento também. Muito obrigado, um grande abraço. obrigado, deputado Bosco. Deputado Antônio Carlos Arantes para a declaração de voto. Queria manifestar aqui, neste momento, a importância deste projeto do governador do Estado de Minas Gerais, projeto de lei número 954 de 2023, que é a adesão a este consórcio dos Estados, que é o CONSUD, ou seja, a prova em todos os setores do cooperativismo que os pequenos juntos se tornam grandes. Minas é um Estado grande, é um Estado importante, mas junto com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, logicamente que o Estado será maior. Então, não tenha dúvida que quando se tem a união, quando se tem um consórcio, quando se tem uma cooperação, um cooperativismo, todos ganham, é aquele ditado que diz que é o ganha-ganha, ninguém perde, e principalmente quem mais ganha é o cidadão e ganhará o cidadão mineiro, nossa manifestação de apoio ao governador Romeu Zema pela iniciativa e pela participação que tem sido muito importante nas suas manifestações. Mas eu queria ser bastante rápido aqui, mas eu não posso deixar de falar com o que está acontecendo de mais grave no campo em todos os setores e nós estamos percebendo aí uma depreciação da atividade rural, havendo aí uma asfixia, tirando o gás de quem produz do campo, mas de forma extrema o nosso produtor de leite. Nosso produtor de leite nunca passou por uma dificuldade financeira como está passando agora. Hoje, os produtores de leite, pouquíssimos produtores de leite estão conseguindo vender o seu leite a dois reais, enquanto o mínimo de custo de produção dificilmente é menos de dois e cinquenta, dois e sessenta. Ou seja, o prejuízo é muito grande. Grande parte desses produtores hoje estão sendo extintos, estão parando com a atividade, muitos nem têm o que fazer, não têm outra atividade, mas estão pagando para produzir. Falar de produtor de leite, nós falamos de uma atividade, de um cidadão, de uma família que não têm oito horas por dia na sua carga horária, não. É doze, é quatorze horas por dia. Não têm sábado e domingo nem feriado, não, são trezentos e sessenta e cinco dias por ano ali na sua atividade. A vaca não tem esse negócio de feriado com ela, não. Ou seja, é uma atividade, ali é um cativeiro, essa é uma realidade. Agora, pior do que o cativeiro, é a escravidão. Porque você vender o leite abaixo do seu custo de produção, chegar no final do mês e você não ter renda suficiente para pagar as suas contas, para cuidar da sua família e até para pensar em uma futura aposentadoria, é muito grave. E isto não é em função apenas da diminuição do consumo, mas é em função de decisões erradas do governo federal que está aí, que está importando o leite da Nova Zelândia, da Argentina, do Uruguai, em detrimento da produção do povo brasileiro. Essa semana eu visitei três produtores rurais e vi que são produtores inclusive competentes, profissionalizados e que as contas não estão fechando. Visitei o presidente da cooperativa dos produtores de leite, o Adjacui, o Toninho da Cooperjac e ele dizendo da quantidade de produtores que já pararam suas atividades. E ele dizendo da extinção e dizendo que só não descartaria e essas vacas quando são descartadas elas vão para o matadouro, só não fariam descarte porque nem hoje os frigoríficos querem comprar. Visitei o produtor Adalberto, Adalberto, que é lá inclusive da comunidade onde eu sempre residi e inclusive teve propriedade de vir na região. E o Adalberto diz o seguinte, deputado, aqui é só família, aqui a gente não tem empregado, aqui a gente tem inclusive assistência da FAING, até a EG, através do SENAR, nossos números são redondos, são bem feitos e a conta não fecha e não sabemos o que fazer para frente. Inclusive, eu já vendi algumas vacas, inclusive, que foi sim para o abate. Ou seja, a situação do produtor rural mineiro e brasileiro é horrível. No Rio Grande do Sul fizeram uma grande manifestação, inclusive jogando leite, descartando leite nas ruas, mostrando as dificuldades que estão passando. Ou seja, as lideranças nossas, o presidente como ministro também do desenvolvimento agrado. Quatro vezes, segundo o Eves, e estará novamente quinta-feira. E nenhuma decisão, facilitação completa para que entre leite, entre lácteos da Nova Zelândia, da Argentina, do Uruguai e falindo nossos produtores, inclusive produtores grandes, médios, mas principalmente os pequenos produtores, falindo e extinguindo, porque dificilmente voltarão. É uma situação triste, mas é real e o governo federal precisa tomar providências a fazer ações que impeçam essas importações desenfreadas que acontecem hoje no Brasil e levando nossos produtores à falência. É lamentável o que acontece hoje com nossos produtores reais. Obrigado, deputado Arantes. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia 18 às 10 horas nos termos do edital de convocação e para a reunião ordinária na mesma data às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. o que é a reunião.